Segura a bronca, mandrovar Segura a bronca, mandrovar Essa música aí fala um pouco do meu passado Talvez haja alguma pessoa que se identifique comigo aí Tudo bem, pode ser agora? Vamos lá então, beleza? Rolei com os aliados no Voyage 8-5 Aperto o cinto, saí do campo limpo Velho toca fitas, o som é bom Banda Zomba, Ienda, Rios e Santin Sou O pensamento voa, sou mais um desempregado Nunca estive à toa, foi um rio que passou em minha vida Não cicatrisei velhas feridas Na nossa cara, fecharam as portas Sempre estivemos do lado de fora Eu parei aqui no estúdio pra comemorar 500 anos de que? Numa, comigo não tem etc e tal Não me vejo como vítima fatal Minha face sempre foi original Minha conclusão sempre foi final É, sobreviver é pedra e pau Mas vou levando e tô chegando na moral Solino Cris, DJ Dri, chega aí Só vou de refri, vou beber até cair Diz aí, Paulo Diniz, que eu tô afim de ouvir Get on Jam, vai de chove pra distrair Segura a bronca, mandro, vá Sai da minha reta que eu quero passar Olha o磐, pergunta Olha o clê Só com você Segundo verso na moral, vou mandar então Ouvi um louvor que coou lá do céu Ricocheteou nos inocentes e réus Quem entrou, quem saiu, quem ficou, quem partiu Quem encontrou, quem sumiu, não faço ideia O mesmo sangue vai correndo pelas veias Nas ruas, favelas, campos e cadeias Alguns manos já caíram vencidos Tomaram tiro ou ficaram esquecidos É tomar lá da cá, é dinheiro na mão Prontos ou não, eis a revolução É tomar lá da cá, din din no bolso Quem não tem na mão não vai restar nenhum consolo Meu trajeto, minha evolução Falo em união e tô de pé no chão Seguindo em frente, eu chego onde eu quiser Um pouco mais além, o mais que eu puder Qualquer meio necessário, sou humilde, não sou otário Segura a bronca, mandruvar Sai da minha reta que eu quero passar O que a gente estava em me seguir Aham Quero ver você sorrir Pode ouvir Ter a mão, confio em mim Como é que é? De verdade estou aqui Só com você É comigo mesmo? Só com você É isso aí Só com você Segura a bronca Só com você É só pra afirmar, mais uma vez Só com você É 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 não vai nessa É segura a bronca Mandruvar Segura a bronca Mandruvar I didn't know this Ghetto jam I didn't know this 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 I didn't know this